Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à leitura do artigo Exame Crítico publicado na Revista Espírita de Julho de 1860. Nós já começamos a fazer a leitura da observação geral, nós já temos dois vídeos a respeito aqui desse texto e hoje nós vamos dar continuidade, deixa eu colocar aqui no ponto que nós paramos, nós lemos aqui da última vez sobre as características da fascinação, o quanto elas comprometem a qualidade das comunicações, o que dificulta todo o trabalho do controle daquilo que os espíritos ensinam, então a gente continua a partir daqui do próximo parágrafo que diz o seguinte, não há ninguém que julgando friamente e sem prevenção não reconheça como má uma tal influência, porque ressalta ao mais vulgar bom senso que um espírito realmente bom e esclarecido jamais procura exercê-la. Ele está se referindo ao que nós lemos e comentamos no último vídeo, exatamente da tentativa do espírito de dominar, provocando no médium irritação a partir das críticas que venham a receber as comunicações obtidas por ele, o médium simplesmente não aceita a contradita, uma vez que pela vaidade o médium se liga a esses espíritos que exercem esse domínio, fazendo com que o médium não aceite, assim como o espírito não aceita, qualquer tipo de questionamento, porque ele entende que aquelas comunicações são verdadeiras, apesar dos absurdos, apesar de ser identificado como uma má comunicação, o indivíduo fascinado, ele está preso àquela ideia fixa a partir desse domínio exercido pelo espírito fascinador. Então é dito aqui, não há ninguém que julgando friamente e sem prevenção não reconheça como má uma tal influência, porque ressalta ao mais vulgar bom senso que um espírito realmente bom e esclarecido jamais poderia exercer uma influência desse tipo, e ainda mais como nós vimos, o espírito compartilha, o médium compartilha com o espírito, o espírito compartilha com o médium, de sentimentos de raiva, de revolta, de mágoa, de rancor, a partir da contrariedade no que diz respeito à análise das suas comunicações, porque o médium não aceita e o espírito também não, então eles estão casados nessa mesma ideia e compartilham sentimentos mútuos, de maneira que o médium que se irrita com a análise das suas comunicações, ele está dando um indício muito forte de que pode estar sendo aí conduzido a partir dessa inspiração ou dessa vinculação que tem por base esse domínio que um espírito pode exercer em se tratando de fascinação, é um forte indício. Então, pode, pois, dizer-se que todo médium que a ela se submete se acha sob o império de uma obsessão, da qual deve o quanto antes procurar livrar-se. O que se quer, antes de tudo, não são comunicações a todo custo, mas comunicações boas e verdadeiras. Ora, para se ter boas comunicações, são necessários bons espíritos, e para se ter bons espíritos, é preciso ter bons médiums, livres de qualquer influência má. Então, Allan Kardec pontua aqui a necessidade do médium ser bem assistido. Para se ter boas comunicações, são necessários bons espíritos, e para se ter bons espíritos, é preciso ter bons médiums, ou seja, livres de qualquer influência má. A natureza dos espíritos que habitualmente assistem um médium é, pois, uma das primeiras coisas a considerar. Para conhecê-la exatamente, há um critério infalível, e não é nos sinais materiais nem nas fórmulas de evocação ou de conjuração que será encontrada. Esse critério está nos sentimentos que o espírito inspira ao médium. Pela maneira de agir deste último, pode-se julgar a natureza dos espíritos que o dirigem, e, consequentemente, o grau de confiança que merecem suas comunicações. Vejamos como é interessante que Allan Kardec aponta o indivíduo médium como sendo o parâmetro, a partir dos sentimentos, da conduta, da maneira que o médium tem de lidar, no caso aqui, com as comunicações que recebe. Então, por essas características, a gente tem aí uma espécie, sei lá, de diapasão pelo qual a gente pode verificar a assistência que o médium tem. Pela maneira que o médium se comporta, pela conduta do médium, sobretudo na maneira como ele lida com as comunicações que recebe, esse daí é um forte indício que precisa ser levado em conta. Eu chamo a atenção para o que a gente leu aqui quando se fala da necessidade de ter boas e verdadeiras comunicações, e não comunicações a todo custo. E aí é dito, para se ter boas comunicações são necessários bons espíritos, e para se ter bons espíritos é preciso ter bons médiums livres de qualquer influência má. E aí a gente leu aqui no final que a depender da natureza dos espíritos que assistem um médium, a gente vai ter um grau de confiança maior ou menor em relação às comunicações que ele recebe. Ou seja, um bom médium que é bem assistido, ele é uma fonte de comunicações merecedoras à nossa confiança. Então o grau de confiança que as comunicações que aquele médium obtém está diretamente relacionado com a boa assistência que o médium possui, e essa boa assistência não pode contradizer a conduta do médium, ou melhor, a conduta do médium é um indicativo de qual é a assistência que o médium possui, quais são os espíritos que normalmente influenciam aquele indivíduo. É algo a ser observado como um indicador da confiança que o indivíduo merece. Beleza, ou seja, as comunicações que ele recebe. Esse entendimento me chama a atenção para um aspecto que foi comentado num vídeo a respeito do controle universal do ensino dos espíritos, no qual eu falo sobre a obra do André Luiz e do Emmanuel, e lá o inscrito no canal, Valim, escreveu um comentário bastante extenso, no qual ele chama a atenção para dois aspectos importantes que precisam ser levados em conta dentro da ideia do controle universal do ensino dos espíritos, e um desses aspectos é exatamente a reputação do médium. E esse entendimento relativo à reputação do médium tem a ver com isso que a gente acabou de ler. A conduta do indivíduo é um indicativo da assistência normal que o médium tem. A natureza dos espíritos que habitualmente assistem o médium é, pois, uma das primeiras coisas a considerar. E a conduta do indivíduo, de alguma maneira, tem que ser coerente à natureza dos espíritos, que a gente supõe ser uma natureza boa. Então, vejamos que esse entendimento relativo à reputação do médium se encaixa aqui como sendo um elemento que precisa ser considerado dentro do entendimento geral do controle universal do ensino dos espíritos, porque nós precisamos considerar as boas fontes de comunicação, e essa boa fonte de comunicação parte de uma boa assistência com base no que a gente acabou de ler. Nesse sentido, é preciso considerar que essa condição é necessária, ou seja, é preciso que o médium seja bem assistido, e aí a questão da conduta do médium, os sentimentos e as ideias que o médium nutre e alimenta são um indicativo importante dessa boa assistência. Então, vamos colocar as coisas nos termos que o Valin se utilizou. A reputação do médium é uma condição necessária, entendendo que a reputação, por essa boa assistência, a partir da conduta que o médium possui, essa é uma condição necessária, mas ela não é suficiente dentro da ideia geral do controle universal do ensino dos espíritos. Porque, por mais que o indivíduo seja bem assistido, ele não está isento de ser enganado. Por não estar isento de ser enganado, é que, de maneira alguma, as suas comunicações, por mais que o indivíduo tenha uma boa reputação dentro desse entendimento, ou seja, por mais que se constate que ele possua, ordinariamente, uma boa assistência, de maneira que nós temos em relação a ele um grau de confiança muito elevado, mas, apesar disso, a análise e o estudo daquelas comunicações não pode ser dispensado de forma alguma e isso nos remete a um texto que nós já comentamos aqui em outra oportunidade, que é esse daqui, deixa eu pontuar, cadê? Esse é esse aqui. Modo de se distinguir em os bons dos maus espíritos, capítulo 24, o Conselho do Espírito São Luís, a gente já comentou em outra oportunidade, que ele vai dizer o seguinte, em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação, tudo o que peca contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que se supõe ser, o que se está manifestando, leva-se ao desânimo aos espíritos mentirosos que acabam por se retirar, uma vez que fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham, e porque nada tem que temer do exame. Apenas os maus se formalizam, e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Beleza, então Allan Kardec escreveu isso, aí aqui a gente tem o conselho de São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire e os espíritos que presidem os vossos trabalhos, então com base no que a gente acabou de ler, nós temos um bom médium que recebe boas comunicações, que ordinariamente é bem assistido, beleza? Beleza. Pegando aqui o critério da reputação, o indivíduo tem uma reputação boa pela sua conduta, a sua conduta é coerente com a boa assistência que se espera a partir da conduta que se tem, então qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos a partir dessa boa assistência, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveriais ter sempre presente na vossa lembrança. Quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes, é a de não deixar de pedir as explicações necessárias a formar-te sua opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. A referência desse conselho é aos espíritos que presidem os nossos trabalhos, beleza? Os espíritos que dirigem os nossos trabalhos são os espíritos que normalmente nos assistem pela boa assistência que nós buscamos, que nós trabalhamos nesse sentido, então nós temos um bom médium ou bons médiums reunidos, indivíduos que pela sua conduta, pela sua reputação, nos inspiram confiança, as comunicações que recebem nos inspiram confiança pela conduta que possuem, pela reputação, nós presumimos a boa assistência que eles garantem a partir dessa conduta e essa boa assistência no seu todo diz respeito, tem relação com os espíritos que normalmente presidem os nossos trabalhos. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que vos assistem, que presidem os vossos trabalhos, a recomendação que nunca será demais repetir é essa que a gente acabou de ler, de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes, por mais legítima que seja a boa assistência que possuís, por mais confiança que o médium inspire a partir da sua conduta ou da sua reputação, a submissão dessas comunicações ao exame rigoroso jamais será isenta. Por isso nós dizemos, que a reputação é uma condição necessária para as boas comunicações e faz parte, como comentou o Valim, dentro do quadro do entendimento do controle universal do ensino dos espíritos, mas essa condição, por necessária que seja, ela não é suficiente, porque por mais confiança que nós tenhamos na condição do médium, pela conduta que possui, pela boa assistência que está ligada a essa conduta, nós não abriremos mão jamais de submeter todas as comunicações ao controle da razão. Da razão mais severa é a de não deixarmos de pedir explicações necessárias a formar-lhes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Quando naquele vídeo a gente comenta sobre as obras do André Luiz e do Emmanuel e outras que foram publicadas aqui no Brasil, e eu falo que essas obras não sofreram o controle universal do ensino dos espíritos, é porque em nenhum momento nós vamos observar um exame rigoroso dessas obras ou dessas ideias contidas nessas obras, de maneira que tenham sido pedidas as explicações necessárias a fim de que se forme a opinião segura sobre esses pontos, suspeitos, duvidosos ou obscuros. E convenhamos, esses espíritos têm obras publicadas com afirmações que nos parecem suspeitas, duvidosas, afirmações que mereceriam as explicações necessárias e isso nunca foi feito. Esses espíritos nunca foram chamados a se explicar a fim de dar melhor entendimento em relação a essas ideias que muitas vezes geram tanto debate justamente porque nos parecem controversas. O fato desses espíritos nunca virem dar as explicações necessárias para esses pontos, que merecem discussão, é um indicativo de que esse método proposto por Allan Kardec não foi aplicado. De maneira que, eu vou repetir o que eu já disse em outras oportunidades, os espíritos dizem o que querem e o que eles dizem fica por isso mesmo, porque em nenhum momento eles vão ser chamados para dar a explicação, para esclarecer melhor a respeito daquilo que eles disseram. De maneira que, pelo que a gente observa, pelo que foi feito, pela maneira como os espíritos se comunicaram e se comunicam no Brasil, a impressão que se passa é a seguinte, a reputação do médium se sobrepõe à necessidade do controle da lógica. A impressão que se passa é que a reputação do médium se sobrepõe, que ela prevalece, de maneira que o exame crítico ele resta prejudicado, porque afinal de contas leva-se em conta a reputação do médium como se essa condição fosse suficiente e não é. Ela é uma condição necessária dentro do entendimento do controle universal do ensino dos espíritos, mas ela não é suficiente. E aí, eu vou pedir aqui para vocês se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo, porque nós já chegamos no final. Eram esses os nossos comentários em relação aqui à observação geral lá do artigo exame crítico dentro dessa sequência que a gente tem feito. Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou colocar tudo numa mesma playlist e aí você vê lá toda a sequência. Beleza? É isso. Até uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí